Bom pessoal, estamos aqui com o estudo clínico a respeito do uso do açafrão da terra como tratamento quadrijuvante na asma. É um ensaio clínico de fase 2, randomizado, duplo cego controlado por placebo. Um grupo de pacientes recebeu 30mg por quilo por dia de cúrcuma longa durante 6 meses e outro grupo usou placebo. O que foi que eles observaram? Eles observaram que o grupo que usou cúrcuma longa, o grupo que usou açafrão na terra, teve despertares noturnos menos frequentes e também teve o uso menos frequente da bombinha, dos agonistas beta-adrenéticos de curta duração e também o melhor controle da doença. Isso após 3 de 6 meses, em comparação com o grupo que usou o placebo. Então sim, o uso de açafrão na terra pode ser útil com tratamento quadrijuvante, com tratamento complementar. Os resultados tendem a se manifestar após 3 meses, pelo menos. Então tem que ter um pouquinho de paciência sim. A cúrcuma longa não deve ser usada sozinha, nós temos plantas mais específicas para o tratamento da asma, mas é um bom complemento a este tratamento, para este tratamento. Um grande abraço e até a próxima!